É uma proposta de Mário Ventos para mostrar como é que a rainha Cavala, hoje a nossa rainha, foi em tempos peixe de cachorro, como se costuma dizer, e como é que usando a criatividade, a ousadia, podemos vestir a Cavala, que é um peixe do nosso cotidiano, para que ela possa viajar e estar em várias mesas, em vários restaurantes. Então nós convidamos os restaurantes que participaram no primeiro festival de Cavala Fresco a sugerirem uma receita para que pudéssemos organizar o livro. Houve restaurantes que fizeram a Cavala gourmet, digamos assim, que aparecem no capítulo do gourmet, e há restaurantes que fizeram a Cavala no prato. Ao desfilear vários livros de receitas, é impossível encontrarmos a Cavala nos meios dos vários restaurantes. Significa que a experiência de desenhar um livro de receitas de Cavala é realmente muito especial, e digna deste peixe, obviamente. A nível do projeto de desenho, foi cúmplice da imagem do festival do ano passado, uma vez que todas as receitas contempladas são referentes a essa edição. Este é um livro que realmente representa todo esse esforço que a Cavala faz para permanecer nos nossos mares e para permanecer nas nossas mesas. Oli Cavala Fresco Oli Cavala Fresco Oli Cavala E aí